Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Lado positivo, Fiddle tá open, tá ligado? Nossa, caralho Tá de boa, Carminha, dos cria Falar pro Dudu pegar Fiddle, véi Deixa eu aliviar pro Dudu Acho que ele não tem Fiddle, não, tem sim, tem sim Tem demais Jogou muito do nessa conta aí, ó Nossa, ele tá vendo o chat não, mano? Dudu lançou a Irelinha dos 33, rapaziada Irelinha dos 33% de winrate, mano Puta que pariu E nós temos que ganhar esse jogo que eu acho que vai ser mais 20, viu? A partida tá full Rayelo, mano Tá cheio de Rayelo aqui, vai ser jogão essa porra, vambora Eu vou ter pressão, bot, mano Só que eu queria startar bot Mas eu vou startar top Olha a decisão que eu tô tomando, hein, mano Olha a decisão que eu tô tomando Eu vou startar top porque meu bot vai ter pressão E eu consigo pegar o aronguejo de baixo Se pá, o Dudu também vai ter pressão Só que... Só que eu sinto que o 2v2 é deles Não deles, tipo, pode dar merda, né? Na real, o 2v2 era nosso, mano Eu vou startar aqui mesmo e é esse Vou jogar com o K1, eu tenho certeza que ele tem pressão Esse pai se jogou com o 2v2 no W pra fazer o full clear logo Olha o Dudu, vai solar, mano? Ah, esse Dudu Curou no triunfo ainda ali no último sec Maravilha, pai Agora vai ter um Kain top, mano Ah não, Kain tá bot Logo, ele fez 3 campos gank Caraca, e deu certo Olha o K1 fez 3 campos bot gank, velho Nossa, posso tentar essa janela de gank agora, hein, velho Ainda mais se eles der B aqui, ó Perfeito Guardizinha cachorro, hein, mano Aqui eu pegou uma kill Eu também peguei Elas por elas Calma Flash Colheita? Queria colheita, mas não vai dar Agora eu vou ter que acompanhar a galera aqui Vamos nessa Carma, Carma Isso, mata sem dó, mano Meu Deus Bora, galera Tamo tryhard Bagulho doido Deixa eu roubar uns minos aqui Que é taxa Coisa linda Taxinha Farmo 2 campos bot Pega o nível 6 Dá pra matar o bot que tá sem spells Seraphina flashou ali Flash dela deve voltar os 8 min, né 8 ou 9 min Flash dela volta Vambora Ó esse pixel, galera Pega o pixel, mano Vem com nós Smitezinho Smitezinho preciso pra dar um esbozinho na seraphina ali Fiquei com medo do smite Eu vou ter que andar e ele cancelar meu E ele cancelar minha mamada, tá ligado? Se cancelar minha mamada eu não matava Deu o range certinho É isso, pegamos Ah, a Ashe vai tocar um falcão bem na minha cabeça Quer ver? Só pelo barulhinho que eu escutei Ah, que gostoso Jogar contra a Ashe Olha lá Eita, que pariu Bora, Jeanzinho Quero fazer a arauta Vem comigo aí, mano Ok, outra bot Dudu pode dar um TP bot Só não tem um art flanco Mas Dá pra os caras lançar a braba lá Se eu fosse o Jeanzinho Nós usava arauta o mid Se fosse o Jeanzinho Nem ia bot Nós só bazuca a torre mid aqui E é isso Se o Dudu cobrar um lá Cobrou Ó, nunca usar arauta de seco assim Mas é sempre tirar umas plaquinhas antes Tá ligado? Porque aí você consegue dar o true damage do arauta Eu já vou usar agora Porque vai acabar os minions, né Mas vai dar um tempo certinho, ó Nasceu na hora o arauta Tem que time, hein, mano Nasceu na hora Pra ele tacar pra nós Deixa eu achar esse pessoal Pro Jeanzinho aí Posso tentar matar a bot, mano Vou lá acompanhar o Dudu Nessa calma maluca dele Olha Ai, meu Deus do céu Tá aqui errado Nossa, ele tá vivo ainda Ale, buscamos, hein, velho Esse drag, na real Ele é arriscado, mano Não vale a pena Eu querer forçar esse drag E morrer Tá ligado? Se eu vou pra fazer ele É dar uma forma Não, eu vou give-a, velho Give-a, give-a, give-a Give-a, eu vou top Aliás Aliás Bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Eu vi que o Kayle Tá querendo give-a também O Kayle também tá com medo Igual eu fiquei Eu ia give-a porque Tipo, o Dudu tava morto O Jean tava longe Mas Olha lá O GP tá sem R Não é nosso isso aqui Tava querendo give-a Mas vamos pegar, velho Garantir logo Nice Se os caras for querer levar Aquela torre ali Eu vou matar eles, mano Quadrados Cuidado Cuidado Quadrados O Kayda Kaydinha Não tem um dano não Mas a bot dele tá chegando Mano, tá tanque isso aqui? Malphite tava banque Que porra é essa? Olha Ai, mano Tentei flashar Pra sair do ult dele E mamar gostoso Mas não deu É o Tancas, mano Que isso, velho Nice, mano Mais um dragão É a alma do oceano, mano É isso, hein É isso, é isso, hein Mano, vou fazer algo Muito arriscado Que eu não recomendo, velho Mas eu só vi a cabecinha, velho Genzada, genzada Boa, pai Boa, boa, boa Genzim, genzim Dá-lhe família Sem medo de ser feliz Vem com nós aí, mano Caramba, eu dei umas ônibus muito no time exato De vocês, viu, velho Ai, velho Que jogo difícil Acho que eu vou vender isso aqui Pra pegar a orbzinha logo É nosso, velho É nosso Vambora que é nosso, velho Nossa, eu não tô aí, galera Isso aí vai dar merda Eu tô longe pra caralho, velho Isso aí vai dar muita merda, velho Eu tô longe pra caramba, rapaziada Vamos esperar o drag, mano Será que foi my bad de não estar ali? Ou tipo, é só a gente esperar o drag, né? Não, mano Vou ter que roubar o Baron agora Manda energia aí, mano Spama o emote do Fido aí, rapaziada Spama o emote do Fido aí Que eu vou ter que fazer milagre aqui agora E roubar essa porra Tomar cuidado pra não morrer pro Kayle Porque ele sabe que eu tô aqui, velho Olha lá ele Merda, merda, merda Eu perdi a chance de roubar Mas eles não estardou ainda Vou mandar um sim no all Mandar um sim no all Meti o louco Eles acham que eu tenho ult Eles não sabem que eu otei Eles não sabem, velho Eles não sabem que eu otei, velho Eles não sabem, tá de boa Eles não sabem, eles não viu Eles não viu, mano Caralho, que... Achei que o Kayle ia dar face check em mim, mano Caralho, que crime, velho Pegou, Jeanzinho? Pegou pra caralho Mas eu só vi a cabecinha, velho Não vou flashar, não vou flashar Não vai dar pena Só aceita a morte Só aceita a morte O Jeanzinho levou um Eu também morri, não tem problema Calma, 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 calma Calma, calma Não vai, não vai, não vai Ai, velho, que cretão Vai, Jeanzinho! Bora, 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 porra Vai, Dudu, vai, Dudu, caralho Beleza, beleza Pila ele, karma Pila ele, karma Bora, 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 calzinho Bora, calzinho Dale, mano Dale, rapaziada Cadê isso, velho Chama, mano Essa porra, velho Chama, velho Caralho, velho Que difícil, mano Podia ser Baro, hein, mano Mas a alma é o safe, vai Mas eu só vi a cabecinha, velho Essa karma, essa ash é folgada, hein, mano Nossa, o Jeanzinho tá lutando com um deus imundo ali, velho Só não vai pra cima não, galera Tá de boa Foi dois por dois, tá tranquilo O que eles fazem não é perigoso, hein, velho Nossa, velho O Dudu foi fumado, velho Matei, pelo menos Mano, o Dudu tá 3 barra 11, rapaziada Ele tá 3 barra 11, mano Que que é isso aí, velho É a irelinha dos 33%, mano Se nós ganhar, nós não perdemos mais nenhuma, fi Bagulho doido Nossa Um, dois, três E agora Vale Maravilha Que cover, hein, mano Que tomada de decisão pra proteger o Jeanzada, mano Vamos aqui, rapaziada Barão, pelo amor de Deus, velho Mano, ele vai tentar vir de jeito, de qualquer jeito, velho Para, 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 para Para, para de fazer, velho Para de fazer Agora faz, agora faz Ele tá longe, faz Isso, velho Isso, isso Isso é um time, mano GG esse pá Mano, deixei todo mundo low, velho Deixei todo mundo low, velho Pai é que eu gastei o flash, mano Infelizmente eu gastei o flash, mas tá suave Vai, vai, Jeanzada Vai, 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 Jeanzinho Caralho, ganhamos, mano Nossa, não, não, que eu sim Caralho, galera Obrigado Tchau 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 Tchau, tchau.